Fala aí galera do meu canal, estou aqui nessa casa aqui humildemente E no vídeo de hoje eu vou fazer aqui, dando uma volta aqui pra conhecer essa casa aqui Que nem eu prometi aí, todos os youtubers ele tá fazendo aí Meu cabelo tá um pouco bagunçado né, tudo bagunçado Aqui está a casa, de modo maior E eu vou explorar essa casa dentro Espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like aí, compartilhe com toda a sua família Marcos B2, eu tô um pouco velho aqui, isso aí bagunçado mesmo Porque só tipo uma aventura pro canal aí E falou, vamos pro vídeo E aí pessoal, boa tarde Aqui é o Marcos B2, eu vou visitar essa casa aqui pra vocês conhecerem aqui Que todo mundo tá fazendo vídeo aí pro canal Espero que vocês gostem e vamos que vamos Como vocês podem ver aqui já Em cima, primeiro andar Segundo, eu só filmo a parte de baixo Porque a de cima eu não sei se vai dar pra subir E tem a segunda parte desse vídeo aí, espero que vocês gostem Tá fazendo muito calor Aqui, tudo isso aqui é coisa de lama Parece que vai chover aqui Tudo isso aqui, vamos seguindo Opa Aqui ó, primeiro andar aqui em cima Pode ver que tá tudo bagunçado Tudo estragado aqui Pega aqui câmera Aí câmera Bora câmera Aqui mano Tudo bagunçado aqui no banheiro aqui Olha aí, parece um pôr de serra Parece que encerraram tudo aqui ó É muito pôr de serra que tem aqui mano Bagunçado Vamos olhar Encerraram tudo aqui Vamos simbora Como vocês podem ver Essa é a casa O Rio de Caça aqui Da usina velha né Tô filmando aqui com meu câmera bem Porque Falaram que essa casa era mal assombrada Eu tenho certeza Se for chegar de noite Você vai perceber disso Eu não sei se eu vou gravar um vídeo de noite Mas eu tô gravando nessa hora aqui Pra vocês verem como é a casa aqui Na verdade Essa é da usina Venha ver aqui Essa parte aqui Pronto Aqui é tipo uma rua aqui Um dos filhos que fica aqui Aqui atrás Vem ver aqui Aqui ó Tem essas casas aqui Tá vendo Que beleza Essas é as casas aqui Que todo mundo tem aqui Banheiro aqui de novo Tudo estragado Como vocês podem ver aqui Banheiro tudo estragado Pode dar uma câmera aí Câmera Tudo estragado Aqui também De outra área paga Eu acho que isso aqui É tipo um quartozinho Acho que é tipo isso Mas outra área paga Tem até uma janela aqui Que foi rebocada Aqui tá tudo estragada É isso aí mano Bora Aqui é mata mano Vocês podem ver aqui é mata É virar uma mata O que as telhas As telhas As telhas Vem ver as telhas aqui Que o meu câmera mesmo De favor Tem as telhas aqui Que as telhas aqui O que você pode ver Essa parte aqui Não tem telha Tudo isso aqui é telha Aqui Aqui telha Tem a telha aqui É em construção Aqui não estava Parece que foi feito De estava Aqui Tem essas áreas aqui Que eu não sei nem o que é Vem aqui Só por cima aqui Para tudo Aqui Essa área aqui Aqui parece que foi feito Um piso de estava Mano Esse negócio Tipo assim Bora E até o simulor do youtube Aqui Vem a ver O simulor do youtube Olha Tube Youtube Vai gravar aqui no leitinho Tube Tá vendo É uma casa bem bacana Eu gostei dela Vamos gravar essa parte Aqui agora Onde eu gosto de experimento Aqui Aqui parece que necessitava De experimentos De negócio de química E tal Ou guardava os documentos Assim Bora lá Uma janela ali Toda estourada aqui Você pode ver essa janela Essa janela aqui Toda Estourada Mano Quebrou a sandália Do meu cameraman Deixa eu segurar aqui Ele vai segurar Quebrou a sandália dele E agora Passou Tem peça com bosta Aqui também Olha Agora Oxi Tem algumas peças Com bosta Aqui também Filma aqui a bosta Com a peça Olha Oxi Que nojo Olha Tem dois banheiros ali Dois banheiros Aqui é pra você Aqui mano Aqui é que tem uma área Que tem É Que tem uma área Vaga aqui atrás Essa é selva Como vocês podem ver Aqui dá pra fazer um filme De terror E vamos mandar Vamos saindo da casa agora E vamos falar sobre o vídeo Como foi hoje Lembrando Tem a segunda parte Desse vídeo aí Deixe seu like Vamos bater a meta De 25 likes Nesse vídeo aí Que eu sei Que o canal consegue Agradeço a todos Os meus inscritos aí Que fiquem com o vídeo aí Tudo de bom E obrigado Falou